No dia de hoje eu vou experimentar comidas de fast food de 100 anos atrás E os dias de hoje nós estamos acostumados a ir em qualquer restaurante, comer um cheeseburger, tomar um refrigerante Mas esses dias eu fiquei pensando, como eram os cheeseburgers em 1924, por exemplo? A minha produção foi atrás dessa pesquisa e falou pra gente que em 1930 Não existiam grandes restaurantes de fast food que existem hoje em dia E os lanches da época eram sem marca Mas as pessoas geralmente faziam batata frita, onion rings, cheeseburger tradicional e... um hot dog? O que é isso? Pão, carne cozida e cebola É sério? Eles comiam isso? Sim, é bem gostoso Batata frita é batata frita, né? Naquela época eu acho que não devia ter nada de especial Tá muito salgado! O pessoal colocava um pouco de sal a mais naquela época Onion rings, pra quem não sabe, é cebola frita Que loucura, eu achei que isso era uma comida mais moderna, mas em 1930 já tinha isso aqui Essa onion rings, diferente da batata frita, já tá, é sem sal O cheeseburger dá pra ver que vinha um ketchupzinho num potinho igual a noite de hoje E o sabor do sanduíche, ah, o pessoal de 1930 passava bem Essa carne cozida com cebola que não tá me agradando muito Se você colocar isso num fast food atualmente eu não ia vender nada 1940 os cheeseburgers passaram a ter cara No caso temos aqui o McDonald's Essa logo desse pacote não tem nada a ver com a marca que vocês conhecem atualmente A logo não tinha aquele tradicional M que vocês conhecem e os lanches custavam centavos Temos aqui também o cardápio, mano, olha só como o cardápio tinha menos coisas E tudo era baratinho, mano, 19 centavos, 20 centavos, 10 centavos E o copo, mano, não tem refrigerante, isso aqui é o que, Larissa? Isso é suco de laranja Suco? Na época eles davam suco? Aham Deixa eu dar uma olhada aqui que tem no meu lanche de 1940, ó Nós temos uma batatinha, nós temos também um sanduíche E essa batatinha já dá pra ver que o tempero é diferente da batata de 1930 Talvez o McDonald's já tava começando a padronizar as coisas Não tá tão salgada quanto a outra Eu acho que tá com o tempero ideal Vamos experimentar agora o cheeseburger Tô sentindo uma diferença no pão, mano O pão tá com um aspecto mais de padaria E dentro, uh, pão carne e queijo Mostarda Eu não gosto de mostarda Enfim, eu ia gostar de comer no McDonald's de 1940 Porque eu consegui comer muito pagando muito pouco A produção separou pra gente também uma folha Com a ordem cronológica de desenvolvimento do McDonald's Antigamente a logo era essa que a gente conhecia E só em 1962 que a logo começou a ser essa Do M que nós conhecemos hoje No fast food de 1950 A produção separou pra gente simplesmente uma pizza da Pizza Hut A gente já consegue ver que a logo da Pizza Hut mudou E o que vocês separaram pra mim comer, Lari? Essa é a comida mais famosa da época Que era pizza de peperoni E como bebida, Coca-Cola Outra coisa interessante, mano É que tem até o cartápio do que tinha na época Olha só como é que era diferente Dá pra ver que os preços das coisas eram muito baratinhas As coisas custavam 1 dólar e 25 1 dólar e 35 Com 1 dólar e 35 hoje Que na conversão daria 5 reais Você nunca que compraria um combo desse aqui Vê se tava bom Nessa época nem tinha Pizza Hut no Brasil Caramba, mano É realmente muito antigo Mas o sabor É o tradicional gosto de pizza que eu já tô acostumado Será que tinha diferença no gosto do refrigerante? Tá um pouco sem gás Mas o sabor é bem parecido com o de hoje em dia 1960 A produção preparou pra gente um Wendy's O Wendy's, pra quem não sabe, é uma franquia de cheeseburgeres americana Que eu nem sei se tem no Brasil, pra falar a verdade Tem batata Igual quase todos os lanches Tem cheeseburger Tem também... Creme de leite? Isso aqui não era pra estar, não Eu coloquei só pra pesar essa cor Batatinha é mais do mesmo Hum... Batata frita é quase tudo igual Temos aqui um cheeseburger com... Que que é isso aqui? Ah, mano Tomate Nem pra ser uma alface Uma coisa que tá deixando curioso nesse lanche de 1960 É que tem um copo com refrigerante e um copo só com molho Tá certo isso aqui? Isso é um molho de pimenta E ele vinha no copo desse jeito Então no mesmo copo que você vinha com refri Você podia pegar um copo inteiro só de molho Aham Pra mergulhar a batatinha, o hambúrguer Então a galera dessa época comia assim, né? Ah... Ah... Esse molho é realmente muito apimentado Vamos pro próximo A próxima comida produção preparou um lanche do McDonald's de 1970 Dá pra ver que eles colocaram aqui um copo de refrigerante Já com a logo Temos aqui uma caixinha do McLanche Feliz E dentro... Caraca, tá com brinquedo O brinquedo não é daquela época Mas isso significa que em 1970 Começaram a dar brinquedinho no McLanche E aqui um sanduíche e uma batatinha 1970 já não é uma data tão antiga Então eu acho que o sabor do sanduíche deve ser parecido com as do dia de hoje Então ó Juro, mano Eu acho que dessa data pra frente Já era um sistema de franquias E o sanduíche é bem parecido com os que eu como hoje em dia Tem inclusive com um brinquedinho, mano E parece ser um dragão Tem com card, adesivos E um dragãozinho pra gente personalizar Deixa eu tirar um óculosinho Colocar aqui no olhinho dele Vou lançar um bigodinho aqui também, ó Se tá pra personalizar e pra ser antigo Tem que ter o bigode Uma correntinha pra ficar bem malado Eu vou continuar personalizando aqui o meu dragão Zizi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Além do McLanche feliz, criaram o Grimmace também Em 1970 você passou a existir? É Entendi Eu Obrigado, viu? Deixa um pouquinho pra mim Tá, tá, tá bom Isso foi meio estranho Em 1980 foi o ano que o McDonald's começou a moda do super size Começou a fazer sanduíches muito grandes Começou a colocar no cardápio refrigerante super size E a batata também E a produção então preparou pra gente um lanchão, né? Isso aqui é o quê? Nossa, nuggets Mas nuggets pra uma família E a embalagem do sanduíche, mano Era de isopor Olha que doideira, cara No Tem no mínimo umas 3, 4 carnes aqui Pão, carne e queijo A produção me ouviu A batatinha super grandona também E vários nuggets Dá pra mim também, né? Pra 1990 A década que eu nasci A produção trouxe um lanche do Burger King E uma coisa interessante É que naquela época eles te davam um copo E te davam a lata de Pepsi Pra você mesmo colocar no copo Esse molho aqui, Larissa Tá num potinho diferente E tá com cheiro diferente também O que que é isso? Creme de cebola Creme de cebola? Não é bacon nese? A bacon nese é atual Isso aí é creme de cebola A aparência do cheeseburger Parece ser bem parecida com a atual E tá cheio de tomate Deixa eu colocar um pouquinho desse molho, né? Eu respeito quem gosta de salada Mas eu prefiro meu bunho E velho cheeseburger Pão, carne e queijo Nos anos 2000, pelo visto A Pizza Dominos entrou na brincadeira E eu não vou mentir Que eu tava afim de comer uma pizza de peperoni Só Ô Larissa, isso aqui tá errado, né? Que que é isso aqui? Pizza de Oreo Nessa época Isso aqui tava estourando Vendendo muito E o combo da pizza de Oreo Vinha com uma garrafa de 2 litros? Não vendia refri no copo E pra acompanhar Uma saladinha É isso então? É, uma saladinha Algo mais leve Deixa eu experimentar aqui então Nessa saladinha primeira Não sou muito fã de salada Mas essa aqui até que tá bem gostosa Deixa eu partir agora a pizza de Oreo, mano Não sei se isso combina Mas se bombou na época Devia ser porque o pessoal gostava Não é que era bom? E olha que doideira, mano O biscoito vinha com recheio também O que que é isso? A gente vai comer tudo Não, o boy pode pegar um pedaço É aqui, Colas? É uma pizza rara de 2007, não? E essa foi a comida dos anos 2000 2010 O ano que muita gente Que tava nesse vídeo Talvez já tenha nascido 2010 a produção preparou pra gente Um KFC Que já é um lanche bem parecido Com o atual A única diferença é a marca Do refrigerante Que mudou de lá pra cá Temos aqui Frangos empanados Batatinha frita E tem também um sanduíche Que no lugar de carne Tem um frango E eu vou começar experimentando Então esse sanduíche, mano Porque, mano Eu gosto muito de frango E pra falar a verdade Eu acho que a parte Que mais eu gostar Vai ser Você pegou meu frango frito? Eu não peguei nada Eu tava aqui agora Você que tá comendo Minha mão tá aqui, ó Não é possível Será que a gente deixou cair O nosso frango Vini Você tá comendo O meu frango frito? Não, é que caiu Que eu peguei Pra não Pra não Cair no chão Abusado Isso aqui não é um pedaço De frango frito É um frango inteiro Olha o tamanho, mano É muito grande Quando eu mentiu Desse vídeo É fazer a cronologia Dos 100 anos de fast food Eu estou dentro do carro Indo pra um fast food Perto da minha casa E eu vou comprar O lanche mais novo E mais moderno Que tiver aqui No restaurante Boa noite, tudo bem? Qual que é o sanduíche Mais moderno que vocês têm? O último que saiu Obrigado Acabou de chegar o meu pedido, mano E uma curiosidade Eu pedi um lanche mais moderno E eles me entregaram Um copo com uma base diferente Tecnológico Batatinha normal Todo mundo já conhece E eu pedi o sanduíche mais novo Que tinha Eles me deram Um sanduíche de frango Caraca, mano É realmente moderno Tem alface Bacon Frango O pão é diferente Mais moderno também A embalagem também Deixa eu experimentar Bem crocante A de frango Deixa aqui nos comentários Como vocês acham Que vão estar os lanches Em 2050 Daqui a 25 anos Vai mudar muito mais E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal